Vamos nessa! Essa é pra todos os professores, viu? Uh! Compartilhe essa música, viu? Vamos nessa! Tá reprovado, é Não estudo, mané Na aula me fez de bom Falei que até trouxe Tá reprovado, é Não estudo, mané Bem feito, bem feito Quantas vezes eu mandei Guardar no celular Quantas vezes te coloquei Pra sentar na frente Eu confesso que rezei Pro ano terminar Não aguentava mais Tanta perturbação Inflorei sua atenção Tive pesadelo E agora que é prova Chora Tá reprovado, é Não estudo, mané Na aula me fez de bom Falei que até trouxe Tá reprovado, é Não estudo, mané Bem feito, bem feito Tá reprovado, é Não estudo, mané Na aula me fez de bom Falei que até trouxe Tá reprovado, é Não estudo, mané Não estudo, mané Não estudo, mané Não estudo, bem feito Quantas vezes eu mandei Quantas vezes eu mandei Guardar o celular Quantas vezes te coloquei Pra sentar na frente Eu confesso que rezei Pro ano terminar Não aguentava mais Tanta perturbação Inflorei sua atenção Tive pesadelo Tive pesadelo E agora que é prova Chora Tá reprovado, é Não estudo, mané Na aula me fez de bom Falei que até trouxe Tá reprovado, é Não estudo, mané Bem feito, bem feito Tá reprovado, é Não estudo, mané Na aula me fez de bom Falei que até trouxe Tá reprovado, é Não estudo, mané Bem feito, bem feito A aula que vem você estuda e passa, viu Falei que até trouxe Não estudo, reprovou